Confira agora aqui no canal Notícias do Momento informações sobre o acordo milionário da Globo com William Wack, ex-apresentador do jornal da Globo. As informações foram divulgadas pelo jornalista Ricardo Feltrin, colunista do portal UOL. A demissão do jornalista William Wack ainda rende assunto nos corredores da emissora. O colunista revela detalhes do acordo que a Globo fez com o jornalista para rescindir seu contrato depois do vazamento de um vídeo em que ele faz comentários racistas. O trecho do vídeo foi captado por um ex-operador de VT da emissora e exposto em redes sociais. De acordo com o colunista, o montante que Wack recebeu de indenização da Globo, pela rescisão, foi superior a R$ 3.500.000. A emissora teria pago todo o valor do contrato que ainda lhe restava e ainda deu uma espécie de bonificação por ele ter aceito todos os termos do acordo. O William Wack ganharia só de salário cerca de R$ 130.000 mensais, sem contar outros benefícios. Ele teria ainda cerca de dois anos de contrato para cumprir. Para evitar enfrentar uma desgastante e perigosa ação judicial milionária de VAC, a Globo optou em um tipo de acordo silencioso. Pelo documento, assinado entre as partes, nem ele e nem a emissora podem voltar a questionar o assunto nas esferas jurídicas do trabalho ou cívico. E também ficou acertado que nenhuma das partes pode comentar o acordo assinado. As informações são do portal UOL.